A quinzidern é do contra, tem prazer em contrariar qualquer tipo de previsão mais óbvia. Pra quem não lembra, num certo momento entre 2016 e 2017, quando era ainda mais jovem, ela simplesmente não conseguia bater o peso. Chegava sempre muito acima, meio fora de forma, que vamos falar a verdade aqui, denota uma certa negligência, como se a preparação física não fosse prioridade, ou até a carreira. Então, quando ela engravidou na sequência, parecia que a carreira ia ficar meio de lado. E pra deixar claro, nenhum problema com isso. Mas não, depois de ter a filha, Mackenzie voltou com uma fome inédita, na melhor forma física da carreira. Venceu 5 de 6 lutas e chegou perto de disputar o cinturão. Parou na Marina Rodrigues e na Shao Nã, mas com frequência alta, em excelente forma, e ainda jovem, com tempo e margem pra progredir e chegar no tão sonhado cinturão. Agora ela enfrentaria a dura Angela Hill no último fim de semana, ou seja, 3 rounds. Aí acabaram reagendadas pra luta principal do evento desse fim de semana, 5 rounds. E Mackenzie apareceu na coletiva de imprensa dizendo tudo de ruim possível, que o camp foi uma porcaria, que seu treinador principal, Jason Parillo, não esteve presente durante a maior parte. E pior, seu momento psicológico não era dos mais propícios, porque tava passando dificuldades no processo do divórcio. Pensei então, bom, já que a Angela Hill não é carne assada, tem Muay Thai bacana, imprime ritmo acelerado e tem gás, sim, pra 5 rounds, as odds lá na stake estão completamente erradas. Mackenzie era favorita na proporção de 3 pra 1, mesmo com todas essas dificuldades relatadas. Será que só eu ouvi o que ela disse e os apostadores não? Porque juro que pra mim soou como um aviso prévio, tipo, não esperem muita coisa de mim no fim de semana, porque não tô bem preparada. Aí adivinha só quem fez a luta da noite, dominou de cabo a rabo, meteu 2 rounds 10 a 8 e fez talvez a melhor atuação da carreira. Mackenzie simplesmente impressionou, agressiva demais, com gás demais, não deu qualquer chance pra pobre da Angela Hill. Em pé, onde eu achava que ela teria alguma dificuldade, foi o contrário. Hill foi balançada várias vezes, que nem vara verde, chegou até a cair com uma joelhada. Uma vez no chão, passeio imaginado. Hill teve em todo tipo de encrenca, apanhou muito da montada, teve o braço envergado e quase foi estrangulada. A americana mais uma vez se destacou pelo coração, aguentou muito castigo, saiu desfigurada, irreconhecível até pra própria mãe, mas não envergou. Você até olha o cartel dela e vê 15 e 13 e acha que é bagunça, mas não é. Até hoje só perdeu pra assassina, top, e vinha de duas grandes vitórias. Mackenzie pegou a 14ª do ranking, é verdade, mas palitou os dentes, deu cabo sem nenhuma dificuldade, em momento pouco propício. Aí coça sua cabeça, temos uma tendência aqui, porque é exatamente quando tá mais pressionada com as costas contra a parede que a moça performa, tem as suas melhores noites. Pra sequência, ela pediu a segunda do ranking, a Rose Namarunas, que não luta desde maio de 2022. Pelo que entregou hoje, Mackenzie poderia até conseguir. Mas como um, a americana é difícil de aceitar a luta, e dois, Dana White casou o Eliseng versus Amanda Lemos, então, na teoria, a Shao Nan ficaria com a Rose. Carla Esparza acabou de ser mãe, então, o mais provável é que veremos Mackenzie Derne versus Jéssica Batistaca, quinta do ranking. Nesse card, também tivemos Antônio Hernandes, o rapaz que me engravidou ao finalizar a Rodolfo Vieira no MMA, espancando a eterna promessa a Edmund Shabazen. O roteiro foi o mesmo de sempre. Shabazen começa que nem um furacão, espanca no primeiro round, mas depois arrefece e se entrega. Hernandes, que é resiliente, como poucos, terminou montado e batendo muito. Quarta vitória consecutiva pra ele, que não tem grife, não tem pedigree, mas com 29 anos pode progredir e fazer barulho na divisão até 84 quilos. Quem se deu bem também foi o CDF Carlos Diego Ferreira, que basicamente lutava pelo emprego, né? Porque com 38 anos e vindo de três derrotas consecutivas, a realidade é essa. Pegou o veteraníssimo Michael Johnson, outro com o cartel quase empatado, 21-19, mas canhotinho, nocauteador, e fez estrogonofe. Com overhand de direita no segundo assalto, o CDF, que agora tá cabeludo, demoliu, deixou Johnson caído, rígido que nem uma pranja de surf. Pesado. Mas claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse Fight Night, meio caidinho no último sábado, mas que entregou algumas lutas boas? O que vocês acharam da performance da Mackenzie Derne, do Antônio Hernandes e também do CDF? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, clicar na mãozinha positiva aqui embaixo, deixar o joinha, ajuda bastante a gente seguir sendo recomendado pelo menu lateral aqui do YouTube, enquanto o cachorro do vizinho tá maluco aqui. E não percam também a última resenha, que foi sobre Cron Grace, que deu uma resposta complicada, que deixa, torna o seu futuro ainda mais difícil do que já parecia. Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.